Se for assentar o tijolo encostado em uma coluna ou um pilar já pronto, é obrigatório fazer isso aqui, gente. Com uma furadeira, você faz um furo na coluna no rumo da canaleta do tijolo. Depois corta um pedaço de ferro de aproximadamente 30 centímetros e coloca ele no furo que você fez e deixa o ferro encostado o máximo que der do tijolo. Depois é só assentar o tijolo. Lembrando que você deve fazer isso no máximo a cada dois tijolos.